Juvenil, Juvenil, a linda rosa, Juvenil, Juvenil, vivi alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar, vivi alegre em seu lar, em seu lar. Um dia veio a bruxa mar, muito mar, muito mar, um dia veio a bruxa mar, muito mar, em frente soa rosa sim, bem assim, bem assim, em frente soa rosa sim, bem assim. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei, um dia veio um belo rei, belo rei. Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim. E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar e os dois puseram-se a dançar, a dançar. E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei, batam palmas para o rei, para o rei. La 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 Obrigado.